A Prefeitura de João Pessoa realiza esta semana a primeira conferência municipal de educação do município que tem o objetivo de consolidar o processo da política municipal de ensino em harmonia com a política nacional de educação. Para o prefeito Luciano Cartacho, a conferência é uma oportunidade para debater e construir propostas para o fortalecimento da política educacional em João Pessoa. João Pessoa é a primeira cidade da Paraíba, dos 223 municípios, a realizar sua conferência municipal. É um espaço amplo, aberto, onde a gente vai reunir profissionais de educação de um modo geral, tanto da rede pública como da iniciativa privada, para discutir um projeto de educação que começa a ser evidenciado nos municípios e chega até 2014 ao governo federal, na grande conferência que acontece em Brasil. O prefeito ainda falou que o ano de 2013 é o momento de investimento na educação infantil. Tratamos como um ano de educação infantil, é um investimento na educação básica. É fundamental que a gente tenha recursos, como nós estamos colocando, à disposição principalmente dos CREI, do Centro de Referência da Educação Infantil. Nós iniciamos o ano já dando ordem de serviço para a construção de 11 novas CREIs, que são as CREIs. Nós temos agora no segundo semestre mais 29, junto ao governo federal, numa parceria com o programa Brasil Carinhoso, da presidente Dilma também, para a gente dar início à construção dessas CREIs aqui no nosso município, para que a gente possa ter um atendimento na educação infantil e ampliar principalmente o número de vagas em BSAG na cidade de João Pessoa. Já faz quase oito anos que a gente não tem uma vaga nova em relação a BSAG. Então nós vamos fazer um investimento fundamentalmente na educação básica.